E o INSS prorrogou de 28 de fevereiro para 31 de dezembro deste ano o prazo para que aposentados e pensionistas renovem a senha de acesso e façam o recadastramento. A medida é para evitar o pagamento de benefícios indevidos e fraudes. A maioria dos cerca de 4 milhões e 700 mil beneficiários que ainda não realizaram a chamada prova de vida recebe o benefício pela conta corrente e é obrigada a fazer a renovação. Outras informações pela Central de Atendimento do INSS no número 135.